Uma reportagem nossa que está bombando muito nesse momento, muito importante, muito importante mesmo, é mais uma demonstração de onde esses militares nos enfiaram, onde eles enfiaram o país e onde eles enfiaram a si próprios. Um estudo inédito revela que filhas de militares recebem até isso, 117 mil, não, não é por ano, por mês de pensão. Filhas de militares, militares mortos, o que elas fazem? Elas não se casam nunca, apesar de serem casadas, na prática, e continuam recebendo até o fim da vida pensões altíssimas, tem pensão de até 117 mil reais por mês, é um escândalo. O que os militares fizeram e fazem com esse país é realmente um negócio absurdo, absurdo mesmo. E a última notícia que eu queria chamar a atenção é um escândalo internacional e grave. A Câmara Municipal de Lisboa enviou ao consulado e à Embaixada do Brasil daquele país dados de ativistas contra Bolsonaro. Então, brasileiros e brasileiras que moram em Lisboa, que fizeram manifestação de apoio à Dilma e Lula, e que fizeram manifestações contra Temer e agora contra Bolsonaro, tiveram seus nomes entregues à Embaixada e ao Consulado Brasileiro do governo genocida de Bolsonaro, governo fascista de Jair Bolsonaro. Então, vocês imaginam, não é só aqui no Brasil, né? É uma atitude clara de repressão que lembra a ditadura Salazar lá em Portugal. É um absurdo realmente que isso tenha acontecido. A Câmara Municipal de Lisboa